Gustavinho Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Mas não posso o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu estou com saudade de vocês E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negar nas aparências Disfarçando as evidências Mas pra quem me vem fingindo Se eu não posso enganar o meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Te negar no meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você Então diz em casa Diz que é verdade E que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Eu quero baixinho O pessoal de casa cantar Eu quero baixinho Vem Que ainda você quer viver Vem, vem, vocês Vem Diz que é ver Que tem Estou escutando a voz de vocês Vai Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Que ainda você quer viver Pra mim Nossa, essa é de doer o coração, hein, vida Que ainda você quer viver Que ainda você quer viver